Que agora é hora dele, Cacau Menezes no nosso Balanço Geral. Uma boa semana pra mim, pra você e pro mundo. Cacau, boa. É isso aí. Polito, o secretário da Saúde André Ribeiro, Mota, né, está culpando novamente o feriado pelo aumento do contágio da Covid-19. Isso, secretário, é fácil de resolver. Acabe com os feriados. A desculpa sempre é a mesma, para permanecer na mesma. Os catarinenses pedem mais criatividade do seu governo. Está na hora de mudar esses negacionistas. Polícia Federal poderia fazer uma blitz a propósito nos hospitais do Estado, pra conferir o que o secretário está falando pra mídia. Porque as informações que eu recebo são bem diferentes das dele. Aloha, salve, salve, simpatia. Boa tarde, estimados do Sul Maravilha. Criciúma Mil ganhou mais uma e segue invicto na Série C, com o Paulo Baier no comando. Pode crer, amizade. Segunda-feira, 14 de junho, ainda com o sol do final de semana, virando a metade do mês. Há uma semana do inverno, que se Deus quiser, terei o prazer de saudá-lo aqui, em nome de todos, na próxima segunda-feira. Está com frio? Prepare-se, vai ficar pior. Copa América começou ontem com vitória do Brasil, que fez três na Venezuela. Não empolgando, é verdade, mas vencendo. E na Copa América é o que interessa, somar pontos, viu, Havaí? O importante também é que a Copa América, apesar do PT e de alguns senadores da CPI da pandemia não querer a sua realização, começou e teremos jogos todos os dias. Hoje, a Argentina comece. Não é fácil encontrar a cara metade na pandemia. Pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que 28% dos entrevistados, ou seja, 45 milhões de brasileiros, engataram um novo relacionamento desde março do ano passado. É muita gente, mas a porcentagem de solteiros que não encontraram a cara metade no período é ainda maior, 72%. E aqueles que fizeram o caminho inverso dessa pesquisa aí, acabaram o relacionamento, foram quantos? 50 milhões? Daytona Bike Weekend, Woodstock, Monterey Pop Festival. Nada disso. São Paulo, sábado passado, 12 de junho, o maior passeio de motos do país e que muitos acreditam que foi o maior do mundo, apoio explícito dos motoqueiros ao presidente Bolsonaro e ao seu governo em manifestações que não param de crescer no país inteiro, arrecadou 700 mil quilos de alimentos não perecíveis, lotou a rede hoteleira da maior cidade da América Latina, deixando por baixo 25 milhões de reais em hotéis, bares, restaurantes, lojas, postos de gasolina, supermercado e ambulantes. Não consegui contar, mas acho que tinha mais do que o consórcio de imprensa falou. Subiram a Serra, é tudo, Virginha de Itainha. Lá em cima, no mirante da Serra do Rio do Rastro, dá pra ver tudinho que tem no Mar de Laguna lá embaixo. Foi na tela amarela. Loucura, loucura, loucura! Tenho dito aqui, nossa Serra tá bombando! Fontana e a Lamborghini. Empresário da construção civil, um dos mais bem-sucedidos do sul do país, meu amigo Ouvacir Fontana, de Criciúma, comprou uma Lamborghini caríssima para poucos no mundo e que, claro, virou atração na sua região. Só que ela parou, foi de funcionar. Então os amigos começaram a dizer o que podia ter acontecido e começaram a mandar conselhos. põe na tela amarela. Não, não precisa gastar dinheiro não. Acontece igual o meu Passatinho mesmo. Pode ser aquele platinado, entendeu? Pega o platinado, pega uma lixinha fina, dá uma lixadinha aí e põe de novo. Aí dá o contato, aí funciona. Não precisa gastar dinheiro com isso não, tá? É igualzinho o meu Passatinho. DS. Lamborghini é igual. Platinado, tá? 12 volts. Ô, Júnior, fala pro Fontana, dá uma ligadinha pro CDN, o eletricista. Aquele ali que fica do lado da rodoviária. Uma vez fiquei empenhado com o meu prêmio, ali perto da cabeçuda. E, rapaz, todo mundo falou que era combustível. E aí eu cheguei e disse, não, a gente acabou de colocar seis contra o posto. Aí, aí deu uma ligadinha pro CDN. O CDN foi ali rapidinho, rapaz, arrumou. Era um probleminha no cabo da bateria, tem um usinabe, né? Aí corta corrente, não tem corrente. E aí o carro não andava, não ligava a luz, não ligava nada. Dá uma ligadinha pro CDN, eu consigo um número ali, se vocês quiserem. Ai, ai, ai. Ninguém merece. Já, já, mostraremos as próximas sugestões dos amigos do Magnata do Sul para fazer a sua Lamborghini andar. Baleia está presa na rede na Praia da Solidão, no sul da ilha. Meu amigo Sérgio Gomes, o cegonha, que mora bem na frente do mar, ali na Praia da Solidão, acha que ela morreu, foi afogada, após não conseguir subir na superfície para respirar. Depois, boiou. Como advogado, acha que tem que prender o dono da rede por crime ambiental. E que essas redes precisam ser retiradas dali imediatamente. Principalmente agora que as baleias começam a circular em grande número por ali bem perto da orla no sul da ilha. Resgate já! Fiscalização sempre e punição doa a quem doer. E fim de papo. Foi na tela amarelo. Intervenção artística em Floripa, com projeção de imagens do tricampeonato de Gustavo Kirtem em Roland Garros, no ano de 2001. Homenagem da Federação Francesa de Tênis, em parceria com a Confederação Brasileira de Tênis, ao Guga, pelo aniversário de 20 anos da conquista do terceiro título no saibro francês, na sua cidade, Floripa, que comove a sua manezada. Guga Kirtem, aliás, você tá vendo aí, aproveitou os 20 anos da terceira conquista em Paris e foi comemorar junto com a mulher Mariana o Dia dos Namorados. Sábado, no Black Ship, cobertura do Hotel Majestic, onde o casal foi recebido com rosas. E sabe quem também estava lá? Foi na tela amarelo. É o que está aqui agora comigo, sim, o próprio que você vê sempre de terno. Rafael Polito, nosso apresentador do Balanço Geral com a esposa Lorena do Prado, foi comemorar o dia porque casado também namora. E se deixar de namorar, bye bye casamento. Guga, Mariana, Polito, Lorena, todo mundo sabe disso. Por isso, alguns namoros e casamentos acabam. E recomeçam com outros, porque ninguém vive sem namorar e a fila anda. A Lamborghini do Fontana, dono de uma construtora em Criciúma, deu problema. E os amigos começaram a querer ajudar. Não sei, cara, não quero me meter porque a Lamborghini é italiana, né, cara? E eu tinha um tipo, que é quase a mesma coisa. Um tipo até que eu comprei do Lalo, o Lalo pode falar. E o tipo, quando pifava assim, cara, era a bobina. Eu levei um tempo para descobrir. Numa dessa dá para dar um toque para eles aí, para dar uma olhada na bobina que está esquentando. O tipo era assim, era bonzinho em tudo, igual a Lamborghini, assim, ó. Só que de vez em quando esquentava a bobina, mas não precisa nem trocar, cara. Dá para andar com um paninho molhado dentro do carro, entendeu? Se bota em cima da bobina, espera um 10 minutinhos, bate na chave, vai embora de novo. Ô, esse negócio da Lamborghini do Fontana ali, não tem nada a ver com gasolina. Aquilo ali eu tive uma Kombi que acontece o mesmo problema, é igualzinho. Escapa a bolinha do acelerador embaixo, tá ligado? Tem um acelerador e tem um cabinho que vai dentro, gasta aquela bolinha e escapa o acelerador. Tá ligado? A Lamborghini dele ali é igualzinha, não foi gasolina. O problema foi isso aí, é igual a da minha Kombi. E é só levar ali no bagunça, no mecânico bagunça da Minha Brasil ali que ele resolve, é jogo rápido. Avisa o Fontana aí que ele não precisa gastar dinheiro não. É, não gasta dinheiro, leva o carro lá e não volta nunca mais. Um curto na nave parou a região sul toda. O carrão já está pronto para andar. E quando for para voar, o Fontana vai no seu helicóptero. Polito, a última semana deste ano, deste outono, deste ano, lindo, merece paz. Porque as tainhas estão vindo em grande número. Um abraço, tchau, falamos amanhã.